Tava eu essa semana, com meu Fusquinha 78, maior gatona do lado, entrei no hotel, tava cantando aquela música. Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original. Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né, DJ Douglas, vai, é ele de novo. Eu vou até falar inglês pra tu poder entender melhor. Agora tu fica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro, de quatro, de for. Agora tu fica de pica, 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 São 3 bucetinha querendo sentar pra mim São 3 bucetinha querendo sentar pra mim Tava eu essa semana, com meu fusquinha 78 Mal gatona do lado, entrei no hotel, tava cantando aquela música Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Todas as favelas, todos fluxos de rua, já sabe né? DJ Nouglinhas, bairro, é ele de novo Eu vou até falar inglês pra tu poder entender melhor Eu vou até falar inglês pra tu poder entender melhor Agora tu fica de pica, de pica, de pica, de pica De quatro, de quatro, de quatro Não sei falar muito inglês, só conheço 1, 2, 3 Não sei falar muito inglês, só conheço 1, 2, 3 Só 3 bucetinha querendo sentar pra mim São 3 bucetinha querendo sentar pra mim São 3 bucetinha querendo sentar pra mim Agora tu fica de quatu, de quatu, de lifor Agora tu fica de quatu, de quatu, de lifor Agora tu fica de 4, de 4, de 4 Agora tu fica de 4, de 4, de 4 DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino É quem? É quem? É quem?